2015 está começando e chegou a hora de a gente começar a pensar melhor em algumas coisas. E é por isso que a gente está gravando esse vídeo. Para dar uma dica de um projeto muito bacana de ano novo, que é poluir menos o nosso planeta, emitindo menos gases que geram efeito estufa. Se você não sabe o que é efeito estufa, olha só esse desenho. Imagina que você esteja dentro de um carro, com os vidros fechados e um sol forte. A luz do sol vai entrar no carro, esquentar e porque os vidros estão fechados, o carro vai ficar muito quente. A mesma coisa acontece no nosso planeta, só que em vez de ter um vidro, a gente tem uma camada de gases. E esses gases também ajudam a prender aqui dentro o calor que vem do sol. Isso é o efeito estufa. Ele é muito importante para manter a temperatura aqui na Terra. Se não fosse o efeito estufa, o planeta seria muito mais gelado. O problema é que várias coisas que a gente faz, como andar de carro, desmatar ou queimar florestas, emitem muitos gases que aumentam o efeito estufa. E aí a Terra começa a esquentar demais, fazendo com que chova demais em alguns lugares, esquente demais em outros, o nível do mar pode subir, pode faltar água e um monte de plantas e animais podem desaparecer. E é claro, vai ficar muito mais difícil para a gente viver num planeta assim. Mas calma, a gente pode fazer alguma coisa para gerar menos gases que aumentam o efeito estufa. A gente separou aqui no Manual do Mundo 10 dicas que você pode fazer. E a boa notícia é que emitir menos gases de estufa também significa economizar dinheiro. Olha só. Dica 1. Compartilhe o transporte. Dê carona, divida táxis e combina com os amigos de ir a pé, de bicicleta ou de ônibus para lugares que vocês sempre vão, assim você economiza combustível e ainda coloca a conversa em dia. Dica 2. Respeite os outros no trânsito. Para que as pessoas possam andar a pé e de bicicleta seguras, é preciso que as outras pessoas que andam de carro ou de moto não saiam por aí atropelando todo mundo. Dica 3. Quando for trocar um equipamento, seja inteligente e faça a conta. Ainda que os mais econômicos custem mais caro, ao longo do tempo a economia vale a pena. A mesma coisa vale para as lâmpadas. As lâmpadas de LED e fluorescente são muito mais econômicas que as incandescentes. Dica 4. Use combustíveis de origem renovável. O etanol, que é produzido no Brasil, emite muito menos gases de estufa que a gasolina. Além disso, parte do carbono emitido pela produção e consumo de etanol é consumida pela própria plantação de cana. Dica 5. Não jogue lixo pela janela do carro. Bitucas de cigarro acesas jogadas no chão podem gerar incêndios que, além de perigosos, emitem muito carbono. Dica 6. Se você não consegue evitar o uso do carro, cuide bem dele. Se o motor estiver bem regulado e os pneus bem calibrados, você pode reduzir muito a emissão de poluentes. Dica 7. Gere menos lixo. Separando o que é reciclável e doando ou vendendo objetos úteis que você não vai usar mais. Outra dica para gerar menos lixo é usar menos embalagens e trocar sacolas plásticas por sacolas retornáveis, por exemplo. Com menos lixo e com a reciclagem, a gente vai ter menos gases de efeito estufa nos aterros. E também menos gasto com matéria-prima nas indústrias, gerando menos poluição. Dica 8. Use o computador a seu favor. Em vez de sair de casa e usar carro, táxi e avião para fazer uma reunião, você pode fazer isso por tele ou videoconferência e vai economizar muuuito. Dica 9. Outra coisa que você pode fazer na frente do computador é gastar menos energia. Deixe a proteção de tela desligar o monitor depois de alguns minutos e use a função hibernar do computador, quando ele desliga e guarda tudo o que você estava fazendo no disco rígido. Dica 10. Coma de forma inteligente e procure conhecer a origem da sua alimentação. Se você consome produtos que foram feitos perto da sua casa, eles usaram menos transporte, menos combustível e geraram menos carbono. Além disso, é importante lembrar que muita energia é gasta para produzir alimentos. Então, desperdiçar menos é ser mais eficiente em tudo que a gente faz. Se você quiser saber o quanto você emite de gases de efeito estufa, você pode usar uma calculadora. Como essa aqui, que é de um programa do Banco Santander, que se chama Reduza e Compense. Nela, você coloca algumas informações sobre os seus hábitos e ela calcula o quanto você emite de gases de efeito estufa e dá dicas de como reduzir essas emissões. E você ainda tem a opção de compensar as emissões que não conseguiu reduzir comprando créditos de carbono. Você pode fazer isso pela internet, apoiando projetos sustentáveis que conseguiram reduzir as emissões. Por exemplo, uma fábrica de tijolos pode ter um forno que usa madeira do cerrado. Com o seu apoio, ela pode trocar esse forno por um sistema que usa serragem e palha de cana, diminuindo a destruição da floresta e colaborando para não aumentar o efeito estufa. Depois de uma verificação de que realmente ocorreu a redução, a empresa está autorizada a emitir os créditos de carbono. Cada tonelada que deixou de ser emitida gera um crédito de carbono, que pode ser então comprado por pessoas que querem compensar as suas próprias emissões. E além de tudo isso, você sabia que os seus posts nas redes sociais também emitem gases? Para te ajudar a compensar, o Santander criou a hashtag EuCompenso e até o final de 2015 vai compensar até 100 bilhões de menções públicas, o que acontecer primeiro. Quanto mais você compartilhar essa ideia, mais hashtags vão ser compensadas. Mais vídeos que te ajudam a entender e a proteger o nosso planeta, você encontra no Manual do Mundo. Se você gostou das nossas dicas e dos desenhos, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo do vídeo e de se inscrever no nosso canal. Esse vídeo teve o apoio do programa Santander Reduz e Compense, que tem projetos muito bacanas para combater as mudanças climáticas. E é sobre isso que eu vou deixar dois vídeos aqui embaixo. Desse lado aqui, como economizar água na hora do banho. É uma dica muito simples, mas que faz muita diferença. E do outro lado, como fazer um super reservatório móvel e automático de reuso de água.